E aí pessoal, beleza? Vocês não vão acreditar que a SEGA acabou de anunciar Sonic Mania Adventures. Isso mesmo, acabou de anunciar aqui na live stream aí, que tá acontecendo aí lá na CWB, alguma coisa lá, não sei o que lá. E esses Sonic Mania Adventures vão ser episódios de animações, isso mesmo, animações do Sonic Mania, feitos pela SEGA, distribuídos no YouTube mesmo do Sonic ou da SEGA, sei lá, mas que vai sair 5 episódios mostrando os personagens de Sonic Mania, mostrando pequenas aventuras que acontecem entre o jogo, um pouquinho antes do jogo, assim. Vai ser muito legal, né, pra vocês que gostam mesmo de desenhos e animações do Sonic vai ser legal. Não vai ter diálogos nas animações, pelo que falaram lá, então não vão precisar eu ficar lá traduzindo e tal, né. Vai ser bom, não vai ter animação e vai sair mais ou menos uma vez por mês, né. Então, né, eu quando vi isso fiquei muito animado, né. Saiu outras informações também, como Sonic Mania Plus e outras coisas, mas eu tô avisando isso aqui no canal porque eu sei que vocês gostam de animações do Sonic e vai ser uma animação oficial feita pela SEGA, né. Então, é pra comemorar, comemora aí, fica louco aí, compartilha essa notícia nos comentários e até mais. Falou, até a próxima e tchau, tchau!